Pi, pó, e rainha da putaria, rainha da putaria, rainha da putaria Conselhos da Pi O primeiro passo, ele tem que te deixar molhada no beijo Se o beijo dele foi incrível, te deixar molhada garota Ele já ganhou um ponto Aí vamos pro parte 2 Se na segunda vez que vocês se encontrarem E ele fazer você ficar molhada no dedo No dedo, só no dedinho E ele te deixar molhada garota Ele ganhou dois pontos, confia no que a P tá te contando Aí você vai pro terceiro encontro, se no terceiro encontro Ele botar primeiro o bigode na sua chota E você fica molhada, garota, ele é o cara certo Senta, senta, senta garota, senta, senta garota, senta, senta garota, senta Ai, cê gosta, né? Senta, senta, senta garota, senta, senta garota, senta, senta garota, senta Senta, senta garota, senta, senta, senta garota, senta Senta, senta garota, senta, senta garota, senta, senta garota, senta Ai, nada é putaria, senta garota, senta, senta garota, senta Senta, garota, senta, senta garota, senta Senta, eu desci de novo, ai cê gosta, né? Eu desci de novo, ai cê gosta, né? O primeiro passo, ele tem que te deixar molhada no beijo Se o beijo dele foi incrível, te deixar molhada, garota Ele já ganhou um ponto Aí vamos pro parte dois Se na segunda vez que vocês se encontrarem E ele fazer você ficar molhada no dedo No dedo, só no dedinho E ele te deixar molhada, garota Ele ganhou dois pontos Confia no que a P tá te contando Aí você vai pro terceiro encontro Se no terceiro encontro, ele botar primeiro o bigode na sua chota E você fica molhada Garota, ele é o cara certo Senta, garota Senta, garota Senta, garota Senta, garota Senta, garota Aí, adeus por pé Senta, garota 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 Aí, adeus por pé Senta, garota Senta, garota É o DS de novo Aí cê gosta, né? É o DS de novo Aí cê gosta, né? É na funk do momento Bota, bota pra bombar Senta, garota Senta, garota Senta, garota